Não quero lhe falar, meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto É menor do que a vida de qualquer pessoa Por isso, cuidado, meu bem Há perigo na esquina Eles venceram e o sinal está fechado Pra nós que somos jovens Para abraçar seu irmão E beijar sua menina Na rua É que se fez o seu braço O seu lábio e a sua voz Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantado com uma nova invenção Eu vou ficar nessa cidade Não vou voltar pro sertão Pois vejo vir vindo no vento Cheiro de nova estação Eu sinto tudo na ferida viva Do meu coração Já faz tempo eu vi você na rua Cabelo ao vento Gente já vem reunida Na parede da memória Essa lembrança É um quadro que dá e mais Minha dor é perceber Que apesar de termos feito Tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos Que vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos como nossos pais Nossos ídolos ainda são os mesmos E as aparências não enganam, não Você diz que depois deles Não apareceu mais ninguém Você pode até dizer Que eu tô por fora Ou então que eu tô inventando Mas é você Que amou o passado e que não vê É você Que amou o passado e que não vê Que o novo se prevê Hoje eu sei que quem me deu a ideia De uma nova consciência em juventude Tá em casa Guardado por Deus Contando o mil metal Minha dor é perceber Que apesar de termos feito Tudo, tudo, tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos Que vivemos Que vivemos Ainda somos os mesmos Que vivemos Ainda somos os mesmos Que vivemos Como nossos pais Que vivemos Um, que vivemos Um, que vivemos Tudo, as скор stiam Novejos Um Mais Deux Isso A CIDADE NO BRASIL